Imagens por satélite vão ajudar a fiscalizar obras públicas no Paraná. A iniciativa nasceu de um entendimento entre o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós acabamos de fechar um acordo com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Imagens espaciais feitas por satélites brasileiros vão ajudar a fiscalizar obras públicas no Paraná. A tecnologia geoespacial vai ser usada na fiscalização de cerca de 3 mil obras públicas em execução no Estado. Os registros podem vir do Amazônia 1, primeiro satélite 100% brasileiro já em operação no espaço. Somente as prefeituras executam atualmente cerca de 3.700 obras em todo o Estado. Na fase inicial, a parceria prevê o monitoramento por satélite de projetos orçados em quase 3 bilhões de reais. Técnicos do Tribunal de Contas vão analisar se a evolução registrada do espaço bate com os gastos apresentados. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a ideia do TCE Paraná pode se estender a todo o país. TCE Paraná Obrigado.